Estamos iniciando nossas transmissões Uma vida é uma vida, caralho Mas jamais me conformarei com a morte do Mano Senor Então essa dor no meu peito é de saudade Eu peço adeus do céu, uma força protetora Essa é para os manos daqui Muito amor e saúde Essa é para os manos de lá Estão com Deus, bom lugar Com certeza Vários minutos se passaram e eu nem notei Perdi noção do tempo, confesso não acreditei Esperançoso até o último momento Minha mãe tu tem certeza no que a senhora tá dizendo Então de repente o céu pra mim escureceu Quando foi confirmado, com amigo faleceu Moleque puro não merece esse fim Eu não entendo porque tem que ser assim E quando eu lembro do seu jeito de moleque Andando pelo morro, zoando sempre alegre Choro direto, na foto vejo nós dois Sei, Deus faz as coisas agora Que a gente entende depois Olha meu Deus, eu sei mesmo que a vida é louca Foi muito louca Mas jamais me conformarei Mas jamais me conformarei Mas jamais me conformarei com a morte do mano cenoura Então essa dor no meu peito é de saudade Eu peço a Deus do céu, uma força protetora Que bom cair do céu, tu tá bem longe da maldade Descanso em paz, fica com Deus, mano cenoura Então essa dor no meu peito é de saudade Eu peço a Deus do céu, uma força protetora Que bom cair do céu, tu tá bem longe da maldade Descanso em paz, fica com Deus, mano cenoura Descanso em paz, fica com Deus, mano cenoura Estamos encerrando nossas transmissões